Fala aí estudantes, tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e hoje eu estou em busca da minha liberdade financeira. Hoje eu vou explicar da forma mais fácil e resumida possível as opções. Nesse vídeo aqui eu não vou te tornar um mestre em opções, mas eu vou te explicar como eu ganho esse dinheiro. No mundo das opções o pessoal usa termos muito difíceis, principalmente para quem está começando. Por isso no vídeo de hoje eu vou usar a nossa língua e eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. As opções são contratos, como se fossem promessas de compra e de venda de ações com prazo de investimento. Funciona assim, por exemplo, eu tenho ações de Banco do Brasil na minha carteira e vamos supor que eu comprei cada uma R$29,00. Mas aí o Zé, ele quer comprar muito essas ações desse banco, mas ele só vai receber o salário dele no final do mês. Só que ele está vendo essa ação subindo e acha que o governo quer privatizar. E ele acredita que se isso acontecer as ações vão subir e vão chegar nos R$35,00, R$40,00. Daí o Zé faz o seguinte, ele vai para o mercado e pergunta. Tem alguém que quer me vender as ações do Banco do Brasil no final do mês por R$33,00? Eu dou um sinal de R$1,00 por ação para quem se comprometer a me vender as ações no final do mês por esse preço. Esse sinal já é seu independente do que aconteça lá no final do mês. Eu te deposito esse dinheiro na sua conta e no final do mês a gente vê o que faz. Aí eu paro e penso. Paguei R$29,00 pela ação, não acho que o banco vai ser privatizado tão cedo. Mesmo que isso aconteça, dificilmente a ação vai passar de R$33,00 até o fim do mês. Bom, para mim é um bom negócio. Aí João, eu tenho 100 ações do Banco do Brasil aqui, para mim ficar tranquilo te vender por R$33,00. Vamos fechar o negócio? Negócio fechado. Toma aqui R$100,00, R$1,00 por cada ação que você se comprometeu a me vender. E se lembra que no final do mês, se eu quiser comprar suas ações, você vai ser obrigado a me vender. Beleza? Só mais uma coisa, meu nome não é João, é Zé. Esse contrato que eu e o Zé acabamos de fechar são as opções. Ou seja, eu vendi para o Zé a opção de comprar de mim a R$33,00 as ações do Banco do Brasil no final do mês. Veja bem que eu disse opção. Porque nesse negócio existe uma regra bastante importante. Quem paga, ou seja, quem compra, tem a opção de comprar ou vender alguma coisa. Já o vendedor tem a obrigação de vender, caso o comprador opte por exercer seu direito de fazer a compra. Nesse caso, o Zé tem a opção de comprar as minhas ações de bebê a R$33,00 no final do mês. Ele pode escolher se quer ou não comprar minhas ações. Essa regra é muito importante porque no final do mês podem acontecer duas situações. As ações do Banco do Brasil podem estar acima ou abaixo de R$33,00. O João tem a opção de comprar R$33,00. Então, se no mercado estiver acima de R$33,00, vale a pena ele exercer o direito? Vale a pena você comprar uma capinha aqui no Mercado Livre e estar a R$40,00 por R$33,00? Sim, vale muito a pena. Então, o João vai lá e vai exercer o direito dele de comprar por R$33,00. E eu, como vendedor, vou ser obrigado a vender para o João a R$33,00, mesmo que no mercado esteja a R$40,00. Porque eu me comprometi a vender para o João a R$33,00. Veja que aquele R$1,00 que ele me pagou morreu. Não tem mais nada a ver com o nosso negócio. Porque esse valor não vai ser deduzido do valor que ele vai ter que me pagar por cada ação. Aquele R$1,00 é meu independente do que aconteça. E a outra situação que pode acontecer são as ações do Banco do Brasil estarem abaixo de R$33,00. Então, vamos supor que o João estava totalmente errado e as ações não subiram como ele imaginava. Pelo contrário, agora elas caíram e estão valendo R$25,00. Nesse caso, vale a pena ele pagar R$33,00 nas minhas ações, sendo que ele pode pagar R$25,00 direto no mercado? Claro que não. Então, nesse caso, o Zé não vai exercer o direito dele de compra. Porque lembra que ele tem um direito e não uma obrigação? Então, ele pode escolher se vai comprar ou não. E nesse caso, ele não vai. Porque ele pode comprar direto no mercado, mas barato. O nosso contrato morre aqui. Porque todas as opções têm prazo de validade. E nesse caso, o prazo era no final do mês. Nem eu, nem o Zé temos mais obrigação nenhuma. E bom, esse foi o conceito básico de opções. Pra ficar mais claro, vou trazer exemplos reais que eu acabei de fazer com a opção de bebê seguridade. Mas vai ter que esperar pro próximo vídeo, senão esse daqui vai ficar muito longo. Se inscreve aí que esse vídeo vai sair na terça-feira. Não esquece que pra ficar rico, tem que clicar no botão da fortuna que é esse daqui. Um abraço pra vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho